Jogo Aberto Goiás, oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás e agora para falar da Fórmula 1, contivemos a 21ª etapa, o Grande Prêmio de São Paulo, com a vitória do Max Verstappen. Depois de 11 provas, o Max Verstappen voltou a vencer a oitava vitória dele nessa temporada. Choveu, foi um domingo bem complicado, ele largou em 17º para vencer. E com isso, ele abriu agora 62 pontos de vantagem para o Lando Norris. O Lando Norris foi apenas o sexto colocado e faltam só três provas para o final do campeonato. São 83 pontos em jogo. Essa foi a vitória número 62 na carreira do genro do Nelson Piquet, o Max Verstappen, que é casado com a irmã do Nelsinho Piquet. Aí o Lewis Hamilton, que teve essa homenagem para o Ayrton Senna, ele andou no carro que o Ayrton Senna foi campeão em 90. E foi um momento muito especial também no Autódromo de Interlagos. E, aliás, mandar um abraço para toda a equipe da Band, numa cobertura fantástica desde sexta-feira. Agradecer a sua audiência. Ontem, a TV Sucesso Band, durante muito tempo, foi líder de audiência no estado de Goiás. A Band, em todo o Brasil, durante alguns minutos, foi líder de audiência e terminou com a corrida ficando na vice-liderança. Foi o recorde de audiência da Fórmula 1 nesta temporada na Band. A Fórmula 1 que continua na TV Sucesso Band na próxima temporada. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vem aí o Band Cidade com o Paulo Carneiro para a Goiânia e boa parte do estado de Goiás. E lá em Rio Verde, Tandara? Em Rio Verde, você fica com o Romulo César, que está chegando com o Band Cidade Interior. O jogo aberto fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia. Forte abraço e cuide-se bem!